E eu não sei se isso vai acontecer. É o Palmeiras? Segue sem mundial. Desagradável. É, o palmeirense diz que tem o título de 51, né? Mas aí eu também digo um monte de coisa, né? Mas aí falar para pagar eu falo também. Então você acha isso, que não tem mundial? Não, eu sei que não tem mundial. Alô, galera do Verdão, ligada no Flow Esporte Clube. Aquele abraço! Aqui é sem clubismo. Sem clubismo, eu estou percebendo isso, eu estou vendo. Realmente é algo bem imparcial. Mas assim, eu acho que... Cara, eu acho, até já falei isso lá na ESPN, e eu acho que é a maior final brasileira da história da Libertadores. Nós tivemos quatro até hoje contando com essa.